Música Olá no ar a segunda temporada de Baú Unicamp, que tem a proposta de exibir diversos shows que aconteciam aqui na universidade há décadas. E hoje é dia de Gilberto Gil e Jorge Maltner. Os dois cantores e compositores se reuniram em 1987 no ginásio da Unicamp para um show inesquecível. Destacamos os melhores momentos desta apresentação. Nesta tradução do Lionel Jardim Svall, to say, I love you. Música 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 E o momento de ver os outros, no momento de fé, privado, com as setas de amor, as mãos e os pés e o lado esquerdo, amém. E o momento de ver os outros, no momento de falhar, amém. Depois da UI também. Aqui é o momento da Coolicação, para no esercachar qualquer coisa. Então, é isso. É a política de dança aí do século XXI. Obrigado. Yeah, yeah, yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! 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 Pois o que aconteceu! Pois o que aconteceu! Pois o que aconteceu para não é ó ó ó ó ó ó ó O BdM O BdM O iiieiei A BdM A BdM A BdM Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?